Uma noite especial em Teresina, para fechar o ano com chave de ouro, nada melhor que o desafio Brasil e Argentina. Nós podemos ser medalhistas olímpicos, campeões de Roland Garros, campeões de Grandes Lãs, número um do mundo, nós temos condições para tudo. Só precisamos ter que as entidades funcionem corretamente, essa é a nossa briga, e que valorize profissionais que daqui a pouco são esquecidos, isso é uma briga também. Com o melhor tenista do Brasil em quadra, os brasileiros apostam num grande jogo e claro, na vitória brasileira. Brasil e Argentina é rivalidade em todos os esportes, e o tênis não podia ser diferente, eu acredito que o brasileiro é superior ao argentino. Vamos torcer que isso se consolide aí. A gente está aqui torcendo pelo Brasil, sabe do potencial da Argentina também, mas sem dúvida nós somos todos brasileiros. Dá para apostar no Brasil, com certeza que tem belute, que o nível dele é um pouquinho acima dos outros, eu acho. Então, com belute na nossa equipe, é o Brasil na cabeça. Mas para os tenistas, esse desafio tem algo diferente, até mesmo por ser realizado no Nordeste. Para mim é uma honra estar aqui em Teresina, nunca tinha vindo para cá, e estar aqui jogando um desafio legal como esse, para mim é muito legal, estou em plena preparação para o ano que vem, então também serve como preparação, fazer dois bons jogos aqui, um jogo de dupla também, então tomara que a gente consiga fazer bons jogos aí para o pessoal que veio prestigiar um bom tênis. Muito importante para mim, eles têm jogadores muito bons, como Belucci, grandíssimo nível, também André Guém, jogadores de muito alto nível internacional, e muito contento de estar aqui em Teresina. Significado especial também para o gaúcho de Novo Hamburgo, Fabricina, que trouxe o tênis para o estado do Piauí, e espera, com esse clássico Brasil e Argentina, deixar um grande legado para a capital e para o estado do Piauí. Eu quero deixar um legado, que eu acho que para o esporte, que tem que crescer cada dia mais, nós temos que lutar pelo esporte aqui no Piauí, como a imprensa esportiva e a imprensa, todas as imprensas, eu acho que estão dando muita força para o esporte. O tenista número um do Brasil sabe da responsabilidade que tem em ser sempre referência dentro do tênis e do esporte brasileiro. Para mim, além de ser uma honra, eu acho que eu tento passar sempre o melhor exemplo para a garotada que está no tênis, eu acho que é importante a gente, mais do que passar um bom exemplo, é ter contato com eles, fazer eles acreditarem que também não é um bicho de sete cabeças ser jogador profissional, então eu acho muito importante. Já o tenista argentino Martial Lundi espera por um jogo difícil diante do melhor tenista brasileiro. Para mim, é um partido muito difícil, ele é favorito, está em um ranking muito, muito bom, mas uma experiência muito boa para mim.